Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Agora são quase 4 horas da manhã, de terça-feira, nós já percorremos quase 2 mil quilômetros, estamos na cidade de Uberlândia, início de Minas Gerais, eu estou aqui com o Fabiano, e Fabiano, o que você está achando dessa viagem aí? Está bacana sim, estamos aproveitando bastante, lugar bonito aí, bacana mesmo o lugar. Você está a par dessa luta aí com o Fundo Rural, contra o Fundo Rural sempre? Sim, claro, com certeza. Bom, a gente segue essa viagem e você segue acompanhando aqui pela Lagoa TV, com todas as informações, todos os momentos, os principais momentos dessa viagem. Próxima parada agora é em Brasília, Distrito Federal, onde os agricultores lutam contra o Fundo Rural.